Recentemente, na semana passada, inclusive a gente fez uma reportagem para o Jornal do Povo na edição do último sábado, falando justamente sobre isso, sobre um levantamento em que coloca Três Lagoas entre as 100 melhores cidades do país. Três Lagoas, a gente está em 87º lugar entre as cidades mais competitivas do país, viu? De acordo com a segunda edição do ranking de competitividade dos municípios, que foi realizado pelo Centro de Liderança Pública, em parceria com outras instituições. Três Lagoas subiu 24 posições em 2021, se comparado à primeira edição do ranking de competitividade dos municípios, realizada em 2020. Campo Grande aparece em 99º lugar no ranking nacional. A capital do estado caiu seis posições em relação ao levantamento de 2020. O município de Barueri, São Paulo, se destaca como o mais competitivo do país, seguido por São Caetano do Sul, São Paulo, Florianópolis, Santa Catarina, São Paulo, Vitória Espírito Santo e Curitiba, no Paraná. No centro-oeste, a cidade melhor colocada na região foi a capital de Goiás, Goiânia, que ocupa a 79ª colocação. Na sequência, Três Lagoas e Campo Grande completam a lista dos três representantes da região centro-oeste entre os 100 municípios do país com melhor desempenho. Segundo o levantamento, apesar do contexto de desempenho mediano para os municípios da região centro-oeste do país, a busca por melhorias da competitividade regional deve ser aprimorada, levando em consideração, inclusive, diferenciações de desempenho intra-regional. De acordo com estudos potenciais de Três Lagoas, são o acesso à saúde, embora tenha caído 27 posições, se comparado ao último levantamento. A qualidade da saúde, no entanto, teve um acréscimo de 260 posições. Outro ponto forte de Três Lagoas são as telecomunicações. Acesso à telefonia móvel e à banda larga aparece como destaque. A segurança pública também é um dos destaques positivos em Três Lagoas. Nesta área, o município subiu 133 posições, comparado ao levantamento anterior. No capital humano, a cidade teve um acréscimo de 120 posições, com destaque para o aumento no número de matriculados em cursos técnicos profissionalizantes e no ensino superior, além das qualificações dos trabalhadores em emprego formal. No saneamento, Três Lagoas também apresentou evolução, principalmente na taxa de cobertura da rede coletora de esgoto. Inovação e dinamismo econômico também estão entre os potenciais de Três Lagoas, principalmente em relação ao PIB, ao produto interno bruto por pessoa. Os desafios de Três Lagoas, conforme o levantamento, são sustentabilidade fiscal, que caiu 51 posições comparado ao levantamento anterior. Neste setor, o município precisa melhorar a qualidade da informação contábil e fiscal, qualificação do servidor, a transparência municipal e o custo da função administrativa. Também são desafios a inserção econômica, acesso à educação, funcionamento da máquina pública, meio ambiente e qualidade da educação. O resultado desse levantamento, inclusive, foi tema de debate na sessão da Câmara de Vereadores nesta semana. O líder do prefeito na Câmara, o vereador Antônio Wempke, comentou o resultado do levantamento. Somando tudo, Ana, é um balanço extremamente positivo para Três Lagoas, porque Três Lagoas, mais uma vez, se projeta, se destaca e isso é motivo de muita alegria para nós que fazemos parte da base da administração. Evidente que nós temos alguns pontos que precisam ser reanalisados. São 5.570 municípios, mas mais de 400 municípios com mais de 80 mil habitantes foram feitos, foram analisados por conta disso. Os Três Lagoas, dentro do estado de Mato Grosso do Sul e da região centro-oeste, onde nós estamos inseridos, teve um destaque ainda maior. Evidente que algumas áreas merecem mais destaque, mas no balanço geral, como disse, é positivo. E a gente vai fazer com que toda essa análise feita por essa pesquisa possa passar por um detalhamento mais aprimorado dentro da gestão, para que a gente possa exatamente corrigir qualquer tipo de falha, mas é importante mencionar todo o destaque que está acontecendo em todas as áreas, inclusive na educação, como foi mencionado. Então, a gente precisa saber por que alguns municípios cresceram tanto nessa área e em outras áreas alguns municípios também evoluíram. E Três Lagoas caminha no mesmo processo. A gente precisa fazer com que as forças sejam equilibradas em todas as áreas, até porque realmente a educação é a base de tudo. De acordo com o levantamento realizado, o setor da saúde em Três Lagoas aparece como um dos destaques. Houve vários investimentos no setor e é considerado um dos pontos positivos, segundo o levantamento. Por outro lado, a educação apresentou uma queda em alguns índices. E esses são os dois setores que a administração municipal tem mais investido, saúde e educação. O líder do prefeito na Câmara entende que o debate e as divergências de opiniões são importantes. Agora, somando tudo, o assunto foi bastante debatido na Câmara e foi importante essas discussões, porque cada um tem um contraponto a fazer, um ponto de vista, melhor dizendo, mas todos querem o bem-estar da população, querem melhorar a qualidade de vida do cidadão. E melhorando a qualidade de vida do cidadão passa necessariamente pela educação e pela saúde, que são, evidentemente, as prioridades do governo e da administração do Ângelo Guerreiro. É claro que a população pede por infraestrutura e tudo mais, a gente está fazendo a nossa parte, cumprindo com o nosso papel e em breve a gente vai estar comemorando dados mais positivos ainda. E a gente vai estar comemorando dados mais positivos.